Eu quero dedicar minha mensagem aqui na Leoncita Arans, do canal 90. Com todo o respeito, mas eu não me considero como uma pessoa, com todo o respeito para qualquer pessoa. Eu me sinto muito 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 muito, no ano passado, talvez eu me sinto muito 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 muito. Para não se esquecer, é o Glamber Cruz que você tem agora em Bozilante. Então, outro Glamber Cruz que você conhece 22 anos passados. Dia Madrento Político. Leoncita Arans, do canal 90. Me quer dizer que minha mensagem é? Bicando. Vou querer lastrar a Glamber Cruz? Lastrar-me. Vou querer botar a Glamber Cruz, botar-me. Ami, tei, para defendermi mes. Eu vou repetir. Leoncita Arans, do canal 90. Vou querer botar-me e lastrar-me. D'albaia. Ami, tei, para defendermi mes. Mas agora, agora, as notícias que vai passar já bem, já sabras, já domingo, estão notícias falsas. Eu quero repetir. As notícias que o site Arans, do canal 90, passa já bem, já sabras, já domingo, estão falsas. E ora, botar vai touch, é integridade, de hogar, de mitata, libertador de Aruba, e hogar, unda mimama, tabiba, boa, passo un linha, e, mané, também, se bocadrenta, se canal 90, qualquer meio de comunicação, que quer, para trover, sentir-me mais feliz, para atacar-me, para sobrar, não pensa, quando a felicidade, não está minha tristeza, não está triste. Porque, dentro de mim, com mim, temos um trânsito, e me tem. Ora, qualquer meio de comunicação, que pensa, que também dentro de mim, com mim, rincando, é integridade, de hogar, de mitata, onde a mimama, está viva, bontabaitim, solamente, ame de rinc, bontabaitim, e, poeblo, aqui, de rinc, contra boc. Pensei, mes? Me lo preferá, en noticia, cu, eu, de presidente, de suriname, lo tratado, stecra, ax, de, 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 tem centenares, de, poeblo, tanto, presente, como, testigo, para, que, está falso. é hecho, ta, ta, yudi, presidente, de suriname, lo está financiando, campainha, me, a, mi, campainha, nunca, lo so, o, 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 ofrici, nunca, lo so, o, o, pedi, pero, di, con, vos, non, te, punta, av, p, de, onde, ta, tanto, tanto, placas, sina, vos, vós, te, quere, insuficiente, rifa, de, auto, vos, te, quere, insuficiente, barbecue, pa, justifica, e, placa, o, AFP, te, campainha, aquí,